Como ganhar dinheiro assistindo vídeos? Será que isso é possível? Será que você consegue faturar, colocar dinheiro no seu bolso com o seu celular e um acesso à internet? E se eu te falar que existe sim uma forma de você ganhar dinheiro, um método, uma ferramenta que eu sei que eu vou te passar nesse vídeo aqui que vai fazer com que você coloque dinheiro no seu bolso? Porque normalmente quando a gente não entende de alguma coisa, a gente tende sim a duvidar. Nesse vídeo eu vou passar alertas importantíssimos para você sobre essa ferramenta, sobre o que está rolando dela e tende mais novo para que você consiga ganhar dinheiro também, assim como milhares de pessoas estão ganhando. Vale muito a pena eu dizer logo de começo que essa ferramenta só é vendida pelo site oficial que em lugar nenhum mais você encontra porque os golpistas, algumas pessoas já sabem desse funcionamento e começaram a plagiar o site oficial. Então essa ferramenta que eu estou falando chama método de vídeo lucrativos, o nome já diz né, para você realmente ganhar dinheiro e eu vou deixar aqui o link do site oficial aqui na descrição desse vídeo e também fixar nos comentários e você vai evitar de perder o seu dinheiro para que você consiga colocar dinheiro no seu bolso que é essa a intenção desse vídeo. Então nunca se esqueça de se certificar que você está comprando pelo site oficial aonde eu deixei aqui na descrição e nos comentários. Então o que é essa ferramenta? Existem vários métodos hoje de você ganhar dinheiro na internet. Eu sempre soube do potencial que tem internet porque a grande massa da população está todos os dias conectado ali e as grandes empresas, as grandes marcas sempre antenadas conseguem lucrar com isso aproveitando de você, de mim, para que a gente possa assistir vídeo para elas para que elas paguem uma porcentagem, uma pequena quantia e fiquem com a maior parte. Porém é uma excelente fonte de renda extra. Então existem várias plataformas aí que pagam para você assistir vídeo só que é muito pouco, é tipo centavos mesmo, tipo 2 centavos por um vídeo 1 centavo, 3 centavos que chega a ser até desumano que você fique ali e no final do mês você não consegue tirar nem 10, 20, 30 reais todos os meses. Imagina um mês inteiro você tirar 20, 30 reais e isso para mim não compensa, é descartável. Agora o vídeo, o método de vídeo lucrativo, ele paga um pouco mais então ele consegue pagar aí 1 real, 1,20 por vídeo dependendo do vídeo que você assistir vai ser 80 centavos mas aí você pode me perguntar, mas Pedro, como que eu ganho dinheiro assistindo vídeo sendo que eu assisto vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube todos os dias? Existe essa ponte que o método de vídeo lucrativo se faz entre você, a plataforma do YouTube e a empresa por exemplo, sei lá, a Renner, a Amazon, essas grandes empresas aí que fazem testes, então eles colocam os vídeos lá para que mais pessoas, quanto mais pessoas assistirem mais ele vai saber se aquele vídeo é bom para de fato ele publicar, publicar anúncios, publicar as vendas dele e por isso que essas empresas têm grande sucesso porque elas sabem fazer toda uma estratégia antes de lançar aquele vídeo no YouTube então é aí que o método de vídeos lucrativos entra com você que você vai assistir esses vídeos para que você consiga se remunerar então tem muita gente mesmo conseguindo faturar dinheiro conseguindo sair do vermelho apenas com o seu celular e acesso à internet para muita gente, pode pensar assim ah, mas não dá tanto dinheiro não, não dá, eu já vou te falar a verdade você não vai ficar rico assistindo vídeo na internet nunca isso é mentira, se alguém te falar isso corta isso da sua vida, tira isso da sua mente que é mentira mas você consegue sim, nesse método que eu te falei nessa ferramenta, tirar uma excelente fonte de renda para que você consiga ter um respiro no final do mês sobrar um dinheiro para você comprar alguma coisa umas roupas novas porque muita gente, a maioria da população brasileira não tem acesso nem a isso porque paga todas as contas e não sobra mais aluguel e tudo mais então eu acho uma excelente oportunidade e é por isso que eu fiz esse vídeo só que se você realmente seguir esses passos que eu estou te falando porque você corre o risco de perder o seu dinheiro se você não comprar no site oficial porque os golpistas não estão nem aí para você se você tem dinheiro ou não eles querem tomar o seu dinheiro então é por isso que eu também facilitei deixando o link aqui na descrição e nos comentários, tá? e também se você gostou desse vídeo dá seu joinha dá o seu like para mais pessoas terem esses acessos essas dicas valiosas que eu dei que eu não vejo ninguém falar por aí e com certeza você vai ajudar mais pessoas também a ter essas informações e poderem lucrar um pouco aí no final do mês tem pessoas fazendo 1.500, 1.600, 1.000 então vai depender muito de como você vai assistir não é nada gratuito você tem sim que investir o seu tempo investir ali assistindo vídeos então o dinheiro nunca cai do céu mas existem métodos existem ferramentas e formas para você fazer dinheiro na internet então esse vídeo foi feito para você com todo carinho para que você consiga de verdade fazer um dinheiro uma renda uma fonte de renda a mais para trazer para a sua família beleza? eu espero que eu tenha te ajudado dar seu like para mais e mais pessoas verem esse vídeo beleza?